Em possados 10 novos procuradores do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado passa a contar com 337 procuradores que atuam em 900 mil processos judiciais e na consultoria jurídica da Administração Pública Estadual. Empresários do Estado alemão da Renânia Palatinado foram recebidos pelo Governo do Estado. A visita deu início à 32ª rodada de negócios entre Rio Grande do Sul e Alemanha. Diplomatas da África do Sul e do Vietnã estiveram no Palácio Piratini. Recebidos pelo secretário adjunto do Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Renato Oliveira, eles discutiram maior aproximação comercial do Rio Grande do Sul com os dois países. Eles têm algumas similaridades em termos econômicos com o Rio Grande do Sul e, sobretudo, eles têm uma agenda de prioridades econômicas ligadas, sobretudo, à agricultura e à agricultura de pequena propriedade, que é extremamente importante como mercado potencial para o Rio Grande do Sul. Em audiência com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, o governador José Ivo Sartori solicitou celeridade nos julgamentos das ações que exigem o repasse imediato de parte dos recursos arrecadados com a repatriação do dinheiro depositado no exterior. Na reunião com o ministro da Justiça e cidadania, Alexandre de Moraes, foi confirmada a prorrogação do prazo de permanência da Força Nacional de Segurança Pública no Estado por tempo indeterminado. Sartori ainda foi recebido pelo presidente da República, Michel Temer, para tratar do pedido de auxílio federal para socorrer os Estados. O governo do Estado construirá cinco centros de triagens para presos provisórios, visando acabar com a superlotação das carceragens das delegacias de polícia. Vamos resolver em definitivo este assunto nos próximos dias, de tal forma que, ao cabo de 180 dias, nós tenhamos todas estas obras prontas e nunca mais isto vai se repetir. O governador José Ivo Sartori recebeu a visita do cônsul-geral de Israel em São Paulo, Dori Gorem. Possíveis parcerias nas áreas de pesquisa e tecnologia foram tratadas no encontro. Inaugurado o condomínio de empresas Inova PUC RS em Porto Alegre. No local serão abrigadas startups recém-saídas do processo de incubação. Inaugurado o condomínio de empresas Inova PUC RS em Porto Alegre. Inaugurado o condomínio de empresas Inova PUC RS em Porto Alegre. Inaugurado o condomínio de empresas Inova PUC RS em Porto Alegre. Inaugurado o condomínio de empresas Inova PUC RS em Porto Alegre. Inaugurado o condomínio de empresas Inova PUC RS em Porto Alegre.